Cada vez que cai O destino voa Chega pra levantar Onde tem tudo que iria E nação nunca parar E aí, aí, aí Tô inteiro Como no ar Tô inteiro Tô inteiro no ar Todos tem que ficar E ninguém deixa de rir Mas não querem uma condição Se os filhos se apegam Como um cachorro de solidão Prega o dedo cego Pensa dos pesos Pensa em vão Pensa dos pesos Pensa em vão Caindo sem parar Ameaça abaixo Todas as tiras banais E a queda como soco Soltos e mexem demais Mas eu sei tudo como Vou vago Salvo jamais Vou vago Salvo jamais Para o nascado Panto mais seu Panto mais seu Panto mais seu Para o nascado Panto mais seu Panto mais seu Panto mais seu Para o nascado Panto mais seu Panto mais seu Panto mais seu Para o nascado Panto mais seu Panto mais seu Panto mais seu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL